Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje. E mais cedo nós conversamos aqui sobre a possibilidade da instauração da CPI do Arrozão para investigar eventuais irregularidades no leilão do arroz. Poderia ser, quem sabe, a porta de abertura do processo de impeachment do Lula. O governo dizia, pelo menos até ontem, que estava tudo ok, que não tinha nada de errado com a operação. Só que hoje o leilão foi anulado e a CPI ganhou ainda mais força. Nesse vídeo aqui, pessoal, vou trazer alguns detalhes a respeito do secretário de governo responsável por esse leilão. E aí vocês vão perceber de maneira muito clara como o PT deixa tudo arrumadinho, tudo certinho, o esquema todo pronto para que a corrupção role solta. Dessa vez deu errado por conta da internet que eles querem tanto calar. Daqui a pouquinho. Antes disso, outras matérias. A primeira é essa aí. Pesquisa indica vitória da extrema-direita na França, depois que o Macron dissolveu o parlamento francês. Vamos explicar de novo aqui, porque no vídeo anterior eu expliquei em detalhes, mas o canal está em Shadowban, provavelmente vocês não viram. Seguinte. Na eleição para o parlamento da União Europeia, a direita deu uma lavada na esquerda. Não adianta aqui a gente ficar discutindo, ah, centro-direita não é direita, é esquerda, eles chamam de extrema-direita, mas não é extrema-direita. Isso é uma outra história, tá, pessoal? O fato é que a direita, sendo chamada de direita, seja centro-direita, seja direita, seja extrema-direita, juntando tudo, foi uma lavada daquelas na esquerda. E aí o Macron sentiu o baque e dissolveu não o parlamento eleito para a União Europeia, dissolveu o parlamento francês, que teria eleições em breve. Ele adiantou as eleições. Por que isso? Pra tentar dar uma equilibrada. Ele perdeu muito poder no parlamento da União Europeia e queria equilibrar isso aí, ganhando mais poder no parlamento francês. Só que como vocês viram aí, as pesquisas indicam que o resultado vai se repetir. E assim como a direita venceu as eleições para o parlamento europeu, vai ganhar também no parlamento francês. Então ele teria dado um tremendo de um tiro no pé, estaria adiantando a sua queda. Como vocês sabem, quer dizer, muitos de vocês sabem, minha mãe mora na França há muitos anos, nós somos descendentes de franceses, meu padrasto é francês, já tive a oportunidade de ir lá várias vezes, então tenho contato com pessoas de lá. E a percepção geral é essa. Dentre os mais jovens, nem tanto. Agora você passou dos 35, 40 ali, tá todo mundo de saco cheio. Não dá mais pra aturar realmente essa política de migração em massa, fronteira aberta pra todo mundo, é argelino, é marroquino, é africano, a bagunça generalizada. Enfim, encheram o saco. Não vim ao caso aqui ficar discutindo, Ah, mas eles são, os franceses são colonialistas, imperialistas, roubaram as riquezas desses países, agora estão pagando pato. Isso é uma outra história, galera. Isso é uma outra história. No presente, a população está insatisfeita. E esse é um movimento que dificilmente vai mudar daqui pra frente. A percepção é essa, não deu certo, e agora tem que mudar. Olha, vai ser muito prazeroso ver o Macron caindo, né? Fala a verdade. Muito bom, né? Segunda notícia. Barroso diz que ministros do STF não são obrigados a divulgar agendas. Barroso, enquanto você for servidor público, bancado pelo povo, sim, é sua obrigação divulgar a sua agenda enquanto ministro. Você não tem que divulgar a sua agenda quando você tiver seus momentos de lazer. Ah, vou jantar com o meu amigo, vou jantar com a minha família, e tudo bem, é problema seu. Vou viajar a Nova Iorque, não é a trabalho, é a lazer. Óbvio, você não tem que dizer pra ninguém, não tem que dar satisfação a ninguém. Agora, enquanto ministro, ainda mais agora, presidente do STF, é sua obrigação divulgar a sua agenda. Sim! Se você não quer que essa transparência seja aplicada à sua agenda, abra a mão do cargo. Aí você fica livre pra fazer o que quiser, como era livre quando defendeu um terrorista, o César Batista, afirmando que ele era inocente. É engraçado que, quando alguém do STF quer, basta dar uma canetada que dá pra escarafunchar a vida de qualquer cidadão brasileiro. Você não fica nem sabendo. Jair Bolsonaro tinha que mostrar até a coda cueca. Tudo bem, não chegou a esse ponto. Mas carteirinha de vacinação, tomou ou não tomou? Tomou cloroquina ou não tomou cloroquina? É uma coisa absurda. Agora, o Barroso, eu acho que não precisa mostrar a agenda dele. Tá errado. Tá errado. Se não quer lidar com a obrigatoriedade da transparência, enquanto exercendo seu cargo, abra a mão dele. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos conversar aqui a respeito de um cidadão chamado Neri Geller. É o secretário do Ministério da Agropecuária, que foi o responsável pelo leilão e por seu consequente escândalo, que não pode ser abafado. Ah, mas o Lula teve as sentenças dele anuladas e hoje ele é presidente da República. O Lula nunca foi inocentado, as sentenças foram anuladas através de uma gambiarra, ele seria julgado novamente, mas os processos perderam a validade, porque aqui no Brasil tem essa aberração chamada prescrição de pena. Então, foi isso agora. Acabou de acontecer. Não é porque o leilão foi anulado que os crimes, eventuais crimes, não foram cometidos. Então, continua valendo. Não muda nada. Pelo menos é isso que diz a lei. Agora, por que eu disse aqui pra vocês que o PT monta o esquema ali, né? Pra que a corrupção role solta. Quem é Neri Geller, repito, secretário do Ministério da Agricultura, responsável por esse leilão absolutamente gambiarrioso? Qualquer pessoa que vê ali o nome das empresas que participaram da importação, a empresa do cara, que é um mercadinho de bairro, 700 milhões de reais, capital social era de 80 mil, uma semana antes virou 5 milhões, e ganhou 700 milhões em um lote desse leilão. Outra moça que eu trouxe aqui pra vocês, com exclusividade, em primeiríssima mão, funcionária da Câmara dos Deputados, de um partido do Solidariedade, que faz parte da base do governo, dona de uma locadora de carros, também uma bolada em um lote do leilão. Tudo errado. Qualquer pessoa enxerga isso. Não fosse a internet, ninguém teria ficado sabendo. Por isso que eles querem tanto controlar as redes sociais. E o Neri, a principal suspeita que paira sobre ele nesse momento, a principal, porque tá tudo errado, mas a principal é de que o filho dele fosse sócio de uma das empresas que venceram lotes no leilão. Só, pessoal, que colocaram o cara certo lá pra poder organizar o negócio, dependendo do seu ponto de vista ou do seu objetivo. Neri Geller, vamos começar pelos anos de 2014 e 2015. Ele era ministro da Agricultura do governo de Dilma Rousseff. É isso mesmo, atual secretário da Agricultura, não é o ministro, mas tá abaixo, um cargo abaixo do ministro da Agricultura. Ele foi ministro, de fato, da Agricultura durante o segundo governo da Dilma Rousseff, brevemente, graças a Deus, interrompido. E nesse período, houve um esquema de venda de loteamentos de assentamentos. E dois irmãos do Neri Geller foram presos por participarem do esquema. Ele foi delatado também, aí jurou de pé junto que não tinha nada a ver com a história, que os irmãos eram inocentes. Eu não tenho nada a ver com isso, petista nunca assume nada, né? Mas, enfim, houve esse esquema de corrupção, venda de loteamentos de assentamentos, de reforma agrária, e dois irmãos do Neri, que ele também jurava que eram inocentes, foram presos por causa dessa fraude. Cai Dilma Rousseff, cai o ministro da Agricultura. E aí, pessoal, o que acontece? Em 2018, o Neri Geller é preso em um desdobramento da Operação Lava Jato por corrupção sistêmica. Logo na sequência, ele consegue um habeas corpus do STJ. Justificativa para o habeas corpus. Foram muitos mandados de prisão. Mandaram prender muita gente. Não pode. Habeas corpus para o Neri Geller, um cara muito bem relacionado dentro do meio do agro. Então, nós já temos aí o ministro da Dilma Rousseff, que teve seus irmãos presos por venda de assentamentos, de loteamentos de assentamentos. Ele foi acusado também, mas conseguiu se livrar. Em 2018, preso pela Lava Jato por corrupção e solto na sequência por um habeas corpus muito, muito sugêneres. E aí, pessoal, ele foi eleito deputado federal. Apesar de tudo isso, ele foi candidato a deputado federal, mesmo depois de ter sido preso, e se elegeu pelo Mato Grosso, ele que é de Cuiabá. Só que aí, pessoal, chegou 2022 e o Nerigeller resolveu que queria ser senador nas últimas eleições. Vou ser senador da República. Só que ele foi denunciado ao Ministério Público Eleitoral, que é da esquerda. A gente viu o que aconteceu em 2022. Ele foi denunciado por pegar dinheirinho da campanha dele e esconder na conta do filho. Basicamente foi isso. E ele teve o seu mandato cassado, de deputado federal, e a sua candidatura ao Senado cassada também porque ele foi tornado inelegível pelo TSE por oito anos. Só que aí, pessoal, Brasil sendo Brasil, todo mundo tem sua inelegibilidade revertida, a não ser que você seja o Bolsonaro. E aí, em 2023, no ano passado, foi isso que aconteceu. O TSE mudou de entendimento. Não, ele não teve culpa nesse negócio aqui, não. Deixa o cara elegível de novo. A partir desse momento, ele passou a poder ocupar cargos públicos novamente. Não necessariamente eleito pelo povo, mas a inelegibilidade impedia, por exemplo, que ele ocupasse um cargo de secretário de um ministério. Assim que ele foi tornado elegível novamente, no automático, ele foi chamado, trazido para o governo do Lula. Só estavam esperando a reversão da inelegibilidade para chamar o Nery Geller para o governo. E aí, na sequência, tivemos isso. Então, quando você pega uma pessoa que tem essa ficha corrida, esse histórico, esse currículo, você sabe que vai dar errado. Que na primeira oportunidade que aparecer, vai dar caquinha, gente. E é por isso que a gente fala que o PT deixa tudo pronto. porque se você cria as condições para um leilão desse, repito, desnecessário de acordo com os produtores nacionais e permite que todo mundo participe, independente de ter as credenciais ideais ou não, está ali a fórmula perfeita para um escândalo de corrupção. E quem é que está comandando? Um cara que já foi preso, um cara cuja família estava envolvida em venda de loteamentos de assentamentos, um cara que foi tornado inelegível por esconder dinheiro na conta do filho, são as acusações que pesam contra ele. Aí você pega esse cara assim que a decisão é revertida e taca ele no governo em uma pasta tão importante é porque você quer que a treta, que a mutreta aconteça. Não tem outra explicação. Agora, o cenário é esse. Como sempre, vão tentar livrar a cara do Lula. No Mensalão, o que aconteceu? O Zé Disseu matou no peito, fui eu que fiz tudo, o Lula não teve nada a ver com isso. Por isso que o Zé Disseu é tão respeitado dentro da esquerda brasileira, da esquerda raiz. Além de ter sido terrorista, além de ter sido uma liderança estudentil, além de ter feito tudo o que ele fez, que eles amam pessoas que fazem isso, ele se sacrificou para proteger o líder político. E neste caso aqui, vai ser a mesma coisa. Vão tentar fazer isso aí. Só que naquela época não tinha rede social. agora tem e a pressão vai acontecer. Nós vamos pesquisar, nós vamos descobrir as ligações e nós vamos desmantelar a defesa às pessoas que tentam excluir o Lula do esquema. Se essa CPI acontecer, CPI do Arrozão, as chances do Lula ser empichado são gigantescas, pessoal. Como a gente já conversou aqui no primeiro vídeo de hoje em outras oportunidades, não tem governabilidade, não passa nada sem emenda Pix, não tem apoio popular, qualquer lugar que ele vai na rua não dá a ninguém e quando dá é para vaiar. Economia está aos cacarecos, setembro, outubro e novembro vai vir o caos e aí só falta o crime de responsabilidade configurado. Não que eu acredite que não tenham acontecido outros até agora, mas esse é um daqueles que ganha proporções tsunâmicas. Ed, para finalizar, CPI não adianta nada, teve CPI do 8 de janeiro, teve CPI do MST e não deu em nada. Gente, tudo depende de quem comanda a CPI e de quem tem a maioria no colegiado. Se a CPI do MST, por exemplo, não tivesse sido sabotada com a anuência do senhor Arthur Lira, aquilo não teria acontecido, teria dado resultado. CPI do 8 de janeiro, não, foi totalmente cooptada pela esquerda, não tinha a menor chance daquilo dar certo. Agora, se essa CPI tiver presidência, uma das vice-presidências, relatoria e maioria no colegiado da direita, no mínimo, a possibilidade, caso a direita deseje empichar o Lula. talvez prefira desgastá-lo mais ainda para não vitimizá-lo, mas isso aí é uma outra história. Então, a CPI funciona? Funciona, desde que a gente tenha presidência, uma das vice-presidências, relatoria e maioria do colegiado. Fechou? Queda do Lula cada vez mais próxima. Um forte abraço e a gente se vê por aí. e a gente se vê por aí. E a gente se vê por aí.